Música Fala minha galera boa do Brasil Esse momento aqui é um momento de gratidão Um momento de agradecer a Deus Por todas as coisas que vem acontecendo Na minha vida, a palavra se resume em gratidão Galera, eu já possui Cavalo, já tive o prazer de possuir cavalo Sei o quanto é difícil De ter um cavalo Num abalho, num cercado, seja que jeito for Galera, como eu estava falando pra vocês Esse cavalo aqui é a minha A mais nova conquista E eu devo isso a vocês, gratidão A cada um de vocês, gratidão A cada um seguidor meu, eu sei que as coisas Não vem fácil Não é fácil ter um cavalo, já possui Carvalho, sei quanto é um garco de um cavalo Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do meu coração E Deus sabe da minha vontade O meu gosto de possuir, galera eu vou contar Para vocês, quando eu possuía cavalo antes Eu não sei quantas vezes eu deixei de comprar uma calça Para mim, uma sandália Para mim, ver ele lindo num piqueto, numa baia Comendo sua ração Porque quando a gente ama, a gente trata E quando a gente trata, a gente trata com amor Então, faz 15 dias aí Que a gente ali criou esse cavalo Em parceria com a Performance Ross Agradecer o doutor Neto da Performance Ross Por estar me dando a oportunidade De poder Alcançar nossas conquistas E agradecer a cada um seguidor meu Por esse momento que eu estou vivendo aqui Vai galera, faz 8 anos que eu não monto a cavalo E qualquer dia desse, quero ter o prazer de montar Por enquanto O Jair vai ficar correndo aqui No Popó, né Agradecer aí O José Belo José Belo Epa, passa embora não Eu estava falando para vocês, galera Quero agradecer o ex-dono desse cavalo O José Belo, lá em Serra Talhada José Belo, muito obrigado Agradecer aí Ao César Moura Que indicou o cavalo, né Vou deixar esse boi correr aí Para mim concluir o meu pronunciamento É galera, como eu estava falando para vocês Agradecer ao César Moura que indicou o cavalo E agradecer ao José Belo Por ter abrido mão desse animal Ele abriu mão de um cavalo da sua cela Um cavalo com 8 anos de idade E José Belo Realmente você abriu mão Não é porque ele é meu não Mas você abriu mão realmente de um cavalo Que faz gosto de correr Faz gosto de correr Um cavalo manso que cancela Manso na carreira E abre bem Não é um cavalo tão grande Mas é um cavalo para a gente Que é aspirante Dá para a gente brincar E dá para a gente correr à vontade Vamos embora Que a gente vai para a faixa Agora mais uma vez A palavra de hoje É gratidão De poder saber Que tem alguém na pista aí Que tem um animal meu Correndo e Me representando Enquanto eu não posso montar Agradecer aqui especialmente Uma pessoa que me apoia Em todas as minhas decisões A minha esposa está em casa Um beijo no coração Eu te amo meu amor Boi na pista Agora lá vem o Raqueiro Jair Boi de cravar agora galera Se não bater agora Ele passa com as duas, tá É galera A estreia do meu pangaré Que me eu disse a vocês O cavalo conhecido por popó Veio lá de Serra Tayhada Da terra do Tiringa José Belo Gratidão meu amigo A você viu Tu não